Olá para você que acompanha o Digitalcos aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2023 e ao meu lado, pessoal, Pedro Alvim, Head de Social Media e Influência da Magalu, um dos responsáveis aí do que vocês veem essa transformação das lojas Magazine Luiza nas redes sociais. Olá, Pedro. Olá, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Bom, Pedro, eu agradeço muito o tempo. Como eu estava confessando para você, eu estou muito ansioso aqui para tirar várias dúvidas desse case sensacional que é a Lu do Magalu. Mas, falando disso, Pedro, você liderou essa transformação. Eu até brinquei contigo, você estava nesse processo de criar a Lu do Magalu. Você fala, você foi há 20 anos, mas ela era uma vendedora virtual. Só que você liderou o processo de transformá-la em uma influenciadora, na Lu. Como é que foi isso? Conta mais para a gente. Boa, Gabriel. A Lu, gente, ela é um case de 20 anos e que enche a gente de orgulho até hoje. Mas, quando ela foi criada em 2003, é claro que nós não tínhamos ideia de que ela seria um case de manifestação de influência virtual dentro de uma marca como ela é hoje. O que aconteceu foi que, a partir do momento que a minha equipe estruturou e planejou a transformação dela em uma criadora de conteúdo e que ia influenciar a comunidade, veja, influência é a maior consequência, você transformar pensamento em ação. Então, isso foi planejado, foi construído ao longo dos últimos anos. E hoje, a Lu, ela consegue rentabilizar os conteúdos dela nas redes sociais por conta da influência da comunidade que ela construiu. Então, é um case que precede a minha entrada no Magalu. Eu estou no Magalu há 11 anos, mas ela foi idealizada pelo Frederico Trajano, que hoje é o CEO da companhia. Na época, ele e o time dele desenvolveram a Lu e ela surgiu para humanizar a experiência de compra que nós tínhamos dentro do site. Era uma experiência fria, né, Gabriel? É você com uma tela. Acho que, de lá para cá, o mundo mudou, as plataformas surgiram e a personagem foi ganhando cada vez mais espaço dentro da marca e dos nossos canais também. Olha, aqui, durante o dia, a gente está fazendo umas entrevistas bem bacanas e o pessoal comentou bastante você ter um rosto, ter alguém ali para se comunicar e o seu cliente se identificar. E achei bacana que vocês pegaram, mesmo que seja virtual, e deixaram aquele calor por uma tecnologia que fala com gerações, né? Então, bem bacana isso daí. E foram pioneiros também nessa criação de avatar, né? Hoje, a gente já tem vários outros exemplos aí no mercado, mas vocês como pioneiros, que estão olhando sempre para frente, o que você enxerga, então, de tendência? Para onde que o Magalu está vendo que deve transformar os próximos anos nas redes sociais? Excelente pergunta, Gabriel. A era que a gente está vivendo de avatarização, vocês devem estar vendo vários avatares surgindo dentro de marca ou fora de marcas. Trouxe também muitos desafios. Quando você fala em avatar 3D, você fala de um custo de produção alto, profissionais especializados envolvidos, tempo de renderização, enfim. Uma série de conhecimentos e disciplinas que acabam onerando muito esse tipo de investimento. E o que eu enxergo como uma grande tendência nos próximos dois, três anos, é que com a evolução dos softwares de inteligência artificial generativas, as imagens hoje dos avatares 3D, que são feitas de forma muito artesanal e demorada, vão começar a ser feitas de forma mais rápida, menos onerosa, com investimento menor, e com essa ajuda, essa potência dos softwares de AI generativa. Então, eu vejo que a gente vai ter um respiro maior, uma esperança maior para quem trabalha com esse tipo de estratégia, de personagens ou avatares. Já vê muita diferença, assim, estão utilizando. Para fazer um post com a Lu, do Magalu, já mudou muito de alguns anos para cá? Em que sentido? No sentido, assim, de produção, de você pensar e estar lá feito ali, pronto, entregue para a postagem? É, acho que o que vem mudando é que as pessoas se conectam cada vez mais com histórias, e a Lu, ela passou a contar mais histórias através dos posts, e o 3D dela vem evoluindo nos últimos anos também. Então, sem dúvidas, hoje, quando você vê um conteúdo da Lu em alguma rede social, você já vai ver uma evolução ao comparar ela com um post de 4, 5 anos atrás. E, Pedro, você contou aí que a Lu está contando mais histórias, e isso faz parte também do futuro da comunicação, né? Como que as marcas, elas estão querendo interagir e podendo interagir com seus clientes. Então, o que você enxerga, assim, nesse futuro? Excelente, Gabriel. Assim, eu enxergo muitas coisas, mas o que eu mais visualizo como um próximo passo do futuro da comunicação é que as estratégias de marketing, elas não vão poder se limitar ao modelo tradicional de comunicação, né, de campanha, produção de vídeo e conteúdo. Você vai precisar contar histórias relevantes, liderar conversas importantes para a sociedade, e avatares são uma boa ferramenta para isso, porque eles acabam sendo uma cortina de empatia ali, né, entre marcas e pessoas. Mas mais do que isso, né, o contar história é conseguir criar uma conexão emocional. Hoje, marcas que não contam histórias, não lhe deram conversas, elas vão ser relevantes, né? Então, a minha visão para o futuro é de que você só vai conseguir chamar a atenção das pessoas, capturar a atenção das pessoas e ter o tempo delas se você entretê-las com histórias relevantes e que sejam, enfim, boas para serem contadas. Então, é bem storytelling mesmo ali, né? E você tem uma, acho que é um comprometimento, né? É uma marca que tem valores, uma marca que as pessoas possam se identificar. Muito bacana. Pedro, pode falar. Não, é isso mesmo. A história, ela cria identificação. Você falou a palavra perfeita para isso. Pedro, muito obrigado aqui por esse tempo. Falei, pessoal, que ia ser rapidinho, mas espero que a gente possa ter mais oportunidades no futuro. Eu vou deixar um tempo para você dar as suas últimas considerações e até as suas redes sociais. A gente falou aqui da Lu, mas quem quiser conhecer o Pedro, mandar perguntas, ele procura onde? Perfeito. Pessoal, sigam o Magazine Luiza em todas as plataformas para acompanharem os próximos passos do Case e da Lu. Vocês também conseguem me encontrar através de qualquer rede social como o Pedro Alvim. Então, quem quiser se conectar, estou super à disposição também. E aí, como reflexão final, talvez, eu deixo uma frase que é uma frase de um grande amigo, o Jean Martínez, que é Marcas que não se tornarem creators vão competir em desvantagem com creators que se tornarem marcas. Então, fica aí a reflexão. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado a você que acompanha a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.